Olha aí, isso é Recanto das Emas, tá? É lindo, né? Eu sou apaixonado pela beleza da natureza que Deus nos dá, olha só. Recanto das Emas. Que coisa linda, né? Olha só. Olha aí, tem mais pra ali, pra trás. Aqui nas estradas do Recanto, tem cada... Nessa avenida principal aqui do Recanto das Emas, tem cada flor linda aqui, cada flor linda. Nossa, muito bonito mesmo, muito bonito, muito bonito. Olha aí. Tá, gente? Coisa mais linda do mundo. Essa é a natureza. E o chão, né? Fica lindo também com elas no chão. Olha aí. É um tapete amarelo. E aí E aí E aí E aí E aí